Olá, agora vamos falar sobre alguns aplicativos básicos do Android. Primeiramente, vamos falar sobre o Office Suite. O Office Suite é um leitor de arquivos do Office da Microsoft. É possível localizar um arquivo do Office, seja ele do Word, do PowerPoint, do Excel, dentro do seu dispositivo ou cartão de memória. Para isso, vamos acessar o navegador e pesquisar no Google, utilizando a palavra-chave FileType. Escolhe, então, o tipo de arquivo e uma palavra-chave qualquer. Nesse caso, vamos utilizar a palavra-chave Carta. Dessa forma, o Google irá apresentar apenas arquivos do tipo doc. Então, vamos escolher um arquivo qualquer para demonstrar o uso do aplicativo Office Suite. Ao término download do arquivo, aparece aqui o arquivo chamado cartapedagogia.doc. E, ao clicar nesse arquivo, ele será aberto pelo aplicativo Office Suite. Observe-se que o Office Suite, ele é um pouco limitado no que se refere à formatação do arquivo, à exibição da formatação do arquivo, e ele também não possibilita a edição do mesmo. Ou seja, será apenas possível visualizar os arquivos baixados, não realizar mortificações. Vale ressaltar que a versão disponível no tablet trata-se de uma versão gratuita. O Office Suite, ele possui também uma versão paga. E a versão paga dispõe das funcionalidades de editar e criar novos arquivos, como pode ser visto nas informações sobre o Office Suite Troll. Agora, vamos falar também de um aplicativo bem conhecido, chamado Acrobat Reader. Acrobat Reader permite a visualização, a leitura de arquivos PDF. De forma análoga, vamos pesquisar na internet um arquivo PDF, e vamos abrir esse arquivo PDF. Após o término do download, ao clicar no arquivo carta.pdf, ele será direcionado a dois aplicativos que podem abrir esse arquivo. Para arquivos PDF, recomendamos utilizar o Adobe Reader. E aqui está a leitura do arquivo PDF. Vamos fazer um outro exemplo utilizando o arquivo PPT, que é o arquivo do PowerPoint. Então, aqui podemos escolher uma aula com o intuito de demonstrar como seria a apresentação de slides no tablet. Neste momento, está sendo realizado o download do arquivo. Ao término do download, vamos escolher aqui o arquivo PPT. Então, aqui podemos observar como ocorre a apresentação de slides no tablet. Por meio do Office Suite. Um outro aplicativo importante é a Agenda. Esse aplicativo está conectado à conta do Gmail. Então, desta forma, todos os compromissos criados na Agenda do Google serão exibidos aqui. Da mesma forma que os compromissos criados neste aplicativo, também serão sincronizados com a sua conta do Google. Vamos falar agora do aplicativo e-mail. Esse aplicativo permite a configuração de contas de e-mail e utilização do mesmo no seu tablet. Observe que a configuração inicial está relacionada à sua conta de e-mail e sua senha. Haverão configurações relacionadas ao servidor, porta, entre outros. É a mesma configuração utilizada em clientes de e-mail, tais como Thunderbird ou Outlook da Microsoft. Um aplicativo importante existente no ecossistema do Android é o Explorador de Arquivos. Ele permite navegar em todos os diretórios existentes no seu sistema. Aqui estarão todos os diretórios tanto do sistema operacional quanto os diretórios criados pelos aplicativos instalados no seu tablet. Então, é possível navegar em todos a árvore de diretórios do seu tablet. Um exemplo seria a pasta Downloads onde todo o download realizado pelo seu navegador os arquivos serão armazenados dentro desse diretório. Outra pasta interessante é a pasta TheSim. Nela são armazenados os arquivos gerados pela câmera do seu tablet. Agora vamos conhecer o aplicativo chamado Galeria. Galeria trata-se de um visualizador de imagens. Ou seja, todas as imagens que vocês tiverem que vocês realizarem download da internet ou mesmo imagens oriundas da câmera do tablet serão armazenadas seja ele no cartão micro SD ou armazenados dentro do cartão interno do dispositivo serão exibidas por meio desse aplicativo. Outro aplicativo importante do ecossistema Android é o Google Talk. Esse aplicativo permite por meio da configuração do seu conteúdo no Gmail a interação entre todos os usuários que você tem relação no Google Talk. atualmente temos uma nova versão conhecida como Hangout que realiza a integração entre videoconferência bate-papo e SMS. O último aplicativo a ser mostrado nesse vídeo é o Play Livros. É um aplicativo do Google que serve para leitura de e-books ou seja livros eletrônicos. Esses livros eletrônicos podem ser baixados da loja do Google. Aqui temos uma amostra de livro e essa é a interação do aplicativo que tenta transpor a realidade de um livro como o passar de páginas no tablet. Bom, nesse vídeo apresentamos alguns aplicativos básicos do sistema Android. até o próximo vídeo.